Com certeza você já teve um brinquedo na sua vida É bem comum uma criança ter diversos brinquedos à disposição para brincar Mas apesar disso, nem todos os brinquedos nos recordam coisas boas Muitos já causaram diversos transtornos ao redor do mundo Devido a sua fabricação indevida que o tornava perigoso Sendo que alguns foram até mesmo proibidos E será isso que nós iremos ver aqui hoje Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver Brinquedos Proibidos e Perigosos Parte 2 Então, já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei Também vá embaixo e clique em se inscrever Porque todo dia tem vídeo novo no canal Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses brinquedos Que são perigosos e que inclusive foram proibidos em alguns países Os Lonnie Darts são brinquedos que acabaram ficando famosos em uma determinada época Principalmente para aqueles que queriam demonstrar a sua mira O brinquedo consiste em um dardo Mas não aqueles de plástico igual nós estamos acostumados Mas sim um feito com a ponta afiada e de ferro É isso mesmo O dardo era bem comum e claro que também bastante perigoso Muitos acidentes aconteceram E a repercussão fez com que o produto diminuísse bastante as vendas Inclusive sendo proibido em alguns países Por conta da ponta afiada de material pesado cortante Muitas pessoas se feriram E foram atendidas em hospitais com acidentes envolvendo o brinquedo Que ficou muito mal falado Em 1996 a popular linha de brinquedos Cabez de Pet Kids lançou o Snack Time Kid Com uma boca motorizada para mastigar alimentos de plástico que iam junto com o brinquedo na caixa O problema era que a boneca não sabia o que era comida Ou o que não era Ou quando parar E o que não faltou foram numerosos relatos de bonecas Comendo cabelos de crianças Até o couro cabeludo E ferindo também os dedos delas As mandíbulas não paravam independente do que estivesse na boca E por isso o brinquedo começou a se tornar muito perigoso Principalmente para as crianças Que era o público-alvo Devido a repercussão negativa Muitas teorias começaram a se espalhar Falando que a boneca seria até mesmo amaldiçoada Ou que algum espírito maligno Estaria ali para fazer mal a criança que fosse brincar A fama foi tão ruim Que as vendas caíram E logo depois ela saiu de comercialização As Sky Dancers Eram bonecas lançadas em 1994 Que voavam quando as pessoas davam corda nelas Suas asas não eram feitas de um material de plástico Teoricamente macio Mas não macio o suficiente Em 2000, depois de muitos acidentes registrados Em decorrência ao uso do brinquedo Depois de todos os registros e repercussão negativa das bonecas Elas foram recolhidas das prateleiras das lojas Cerca de 100 acidentes foram reportados ao fabricante Onde as asas acabavam cortando o rosto das crianças As bonecas ficaram fora das prateleiras Por muito tempo devido ao ocorrido Somente em 2006 que a marca resolveu colocá-las novamente em comercialização Mas dessa vez o design ficou mais seguro E não teve problema com acidentes Originalmente Os buckballs seriam um enfeite de mesa que servia também como um objeto anti-estresse O problema é que os imãs em formato de bolinhas começaram a ser vistos por crianças como brinquedos Então muitas pegavam as bolinhas para brincar E devido a isso, vários casos de crianças que engoliam as bolinhas começaram a aparecer E o pior, as bolinhas grudavam uma nas outras dentro do intestino dos pequenos Impossibilitando assim a saída natural através das fezes Muitas crianças tiveram que ser submetidas a procedimentos cirúrgicos por causa do produto que entalava no intestino Depois da repercussão o produto começou a diminuir drasticamente em vendas E a recomendação era de que se colocasse fora do alcance de crianças para que não corressem riscos Sem contar também que muitos países proibiram a venda desses produtos para menores de 16 anos Quando o Aquadots chegou às prateleiras em 2007 Eles pareciam ser uma maneira nova e inofensiva para as crianças expressarem sua criatividade Pulverizando água em bolinhas para ajudá-las a ficarem juntas Uma brincadeira aparentemente inofensiva, não é? O problema é que o revestimento que cobria as esferas continha GHB Um produto químico perigoso usado para intoxicar e incapacitar as pessoas Depois que várias crianças foram envenenadas e colocadas em coma Os Aquadots foram rapidamente recolhidos das prateleiras e proibidos Tem o Pandinha, tem o elefante que eu e a minha amiga criamos A repercussão negativa fez com que a empresa ainda recebesse alguns processos Muitas crianças ficaram em situação crítica no hospital devido a esse brinquedo Depois disso, outros brinquedos similares surgiram no mercado Mas dessa vez sem esse composto químico perigoso As bolas de clacker eram uma diversão viciante mas também bem perigosa Originalmente as crianças tinham clackers simplesmente para brincar Eles se inspiraram em armas reais usadas por cowboys que ajudavam a capturar seu alvo Mas diferente das reais, as crianças usavam os clackers feitos de metal, madeira ou plástico acrílico rígido Para gerar um ruído bem alto quando uma esfera se chocava com a outra E também era considerado um brinquedo satisfatório No entanto, as bolas de acrílico acabavam explodindo E os destroços resultantes basicamente agiam como estilhaços de uma bomba Perindo quem estivesse usando o brinquedo Em 1976, a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor declarou o brinquedo como perigo mecânico E portanto, ele desapareceu do mercado Ficando proibido em diversos lugares, em diversos países ao redor do mundo Depois de algum tempo, o brinquedo ressurgiu de outras marcas que fizeram as bolinhas com outro material Sem o risco delas explodirem, no caso, quando batessem uma na outra Elas não quebrassem e, sendo assim, não machucassem as pessoas Esse daqui, que por muitos é dito como o brinquedo mais perigoso do mundo Foi produzido pela marca Gilbert E, na verdade, parece tudo Menos um brinquedo Se trata de um pequeno laboratório atômico para crianças Chamado Gilbert U-238 Atomic Energy Lab A primeira vista não parece nocivo Contudo, o criador do brinquedo não pensou muito nas consequências Quando decidiu colocar o urânio radioativo de verdade à disposição das crianças Nessa época, as normas de segurança para a fabricação de brinquedos não eram tão rigorosas Por isso o brinquedo foi comercializado Mas, tempos depois, quando se percebeu de todos os riscos que esse produto apresentava Logo, ele foi retirado de comercialização O urânio, que é utilizado na criação de bombas atômicas É altamente radioativo Principalmente se ele foi inalado O brinquedo também continha rádio Um outro elemento radioativo Que ficava à disposição e contato direto com as crianças O Sky Rangers Park Flyer Eram aviões de brinquedo com controle de rádio Até aí, tudo bem, né? O problema é que esse avião poderia ser chamado tranquilamente de mini-bombas Que explodiam quando eram lançados Pra piorar ainda mais, eles eram lançados à mão Então era provável que pudesse explodir na mão de quem estivesse o lançando A fabricante Stass Cox recebeu 45 relatórios de aviões explodindo Incluindo 22 relatos de consumidores que tiveram dor na orelha Ou a audição sendo afetada por causa do barulho 5 relatos de pequenas queimaduras nas mãos, rostos ou olhos 2 relatos de impacto no peito, de detritos 2 relatos de ferimento nos olhos E 1 relato de mão cortada A empresa realmente fabricou uma arma e não um brinquedo Um consumidor teve até mesmo que ficar internado Por conta de ardor nos olhos depois da explosão do brinquedo Nem preciso dizer, né? Que o brinquedo foi retirado das prateleiras imediatamente Para evitar ações legais contra a empresa Um brinquedo chamado Monster Science Colossal Water Balls Era basicamente uma bolinha que ao entrar em contato com a água se expandia Aumentando bastante o seu tamanho O perigo se dava por conta da sua ingestão Ele era colorido e macio Ele poderia ser facilmente confundido por uma criança com doces Quando o brinquedo do tamanho de uma bola de gude era ingerido Ele poderia se expandir dentro do corpo de uma pessoa No caso, na maioria das vezes era das crianças Causando obstruções intestinais Que resultavam em desconforto grave Vômitos, desidratação E poderia até mesmo ser fatal Devido a sua composição Ele não era identificado no raio-x E necessitava de uma cirurgia para ser retirado do corpo da criança Devido a todo perigo O brinquedo teve que ser retirado de circulação As mini-hemmocks ou redes de brinquedo Apesar de parecerem super inofensivas Poderiam ser bastante perigosas Isso porque a rede não possuía uma barra de espaçamento Ou algum dispositivo de segurança Que garantisse que as crianças não se prenderiam no local de alguma forma Existem muitos relatos de crianças presas na rede Até mesmo pelo pescoço Quase provocando uma tragédia Por isso, o brinquedo acabou sendo considerado um dos mais perigosos para as crianças E foi proibido a vinda para menores de 14 anos Depois da repercussão das redes de brinquedo e os acidentes envolvendo elas Muitos produtos semelhantes foram recolhidos de diversas marcas Somente depois de algum tempo Quando a fabricação passou a ter barra de espaçamento E dispositivos de segurança Foi que começaram a vender novamente esse brinquedo Devido a fama da Barbie Muitos pais nem sequer se preocupam com a segurança de seus filhos Na hora de comprar uma boneca da marca Mas os pais que compraram a Barbie patinadora Ou em inglês a Huller Blade Barbie Tiveram uma surpresa Basicamente os patins da boneca Viam com fagulhas Para dar um efeito especial Não preciso nem dizer para você que fagulhas não é algo que Os pais normalmente querem seus filhos brincando, né? Muitos acidentes Acabaram sendo registrados Devido a essas fagulhas E uma imensa repercussão foi criada O brinquedo da tão famosa Barbie Acabou se envolvendo em uma longa polêmica Que acabou tendo seu fim Depois que a marca foi obrigada a retirar de circulação Aquele tipo de brinquedo Que depois de um tempo Voltou às lojas Só que dessa vez sem fagulhas Basicamente as crianças Acabavam cortando os rostos Ou qualquer parte do corpo Graças a esse suposto patins Que a Barbie tinha As Infantable Baby Floats Ou boia para bebês É um produto que se fixa no pescoço dos pequenos Para que eles possam flutuar em piscinas Mas apesar de não parecer um problema O produto acabou sendo bem perigoso para os bebês Principalmente se estiverem longe da supervisão de algum adulto Isso tudo porque caso a boia vire Os pequenos poderiam facilmente se afogar Já que a boia se torna pesada Para que eles consigam se virar novamente Por isso é preciso muita atenção com essas boias Nos Estados Unidos Foi criado até mesmo um grande alerta Para os pais por conta de acidentes Envolvendo as boias Que quase tiveram uma grande tragédia A maioria dos pais Colocavam a criança nas boias E jogava na piscina Ia comer churrasco Ficar conversando com os amigos E por conta disso Muitas crianças acabaram se afogando Esse foi o vídeo Dê seu like Beijão, velho, flor e tchau